Tanto que eu gosto dela, ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela, e ela não tá nem aí Só você! Vamos dançar, forró! Vamos dançar, orizote! Puxa o fone, puxa o fone! Isso é moleque doido, cantando, vaquejando pra todo o Brasil! Vamos embora! Tanto que eu gosto dela, ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela, e ela não tá nem aí Oh, mulher ruim! Ela sabe que eu a amo, por isso me trata assim Tem coração leviando, mas o que quiser de mim Oh, mulher ruim! Se eu pudesse esquecê-la, seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la, quando tem bocha de mim Oh, mulher ruim! Quem se apaixonar por ela, vai sofrer igual a mim A minha vida era tão bela, hoje está perto do fim Oh, mulher ruim! Puxa o fone, Daniel! Isso é moleque doido, cantando, vaquejando Então me chora! Então me chora! Então me chora! Palácia, meu Brasil! Isso é moleque doido, ao vivo! Ao vivo! Então me chora! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mulha ingrata e fingida Tu não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Tu seguiste em meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixaste alucinado Meu sofrimento é sem pausa Horizonte por tua causa Vou morrer embriagado Que atuou Puxa o fone, Daniel! Puxa o fone, Daniel! A moleque doido! Me tome, Jorge! Me tome, Jorge! Rasga, valeu! Vamos embora! Embriagado eu percebo Que ao gosto dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pros meus amigos Não bebo com vaidade Bebo pra esvarecer Uma mágoa esquecer De quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Tô botado de amargura O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Na alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Tristinho igual um passarinho Na canhola da saudade Vamos lá! Minha família comenta Por que vivo desse jeito? Minha mãe chora e lamenta Mas vai vir insatisfeito Minha mãe me reclamando E papai me abraçando Já vem na hora eu morrer Com o rosto banhado e planto Me pede por todos os santos Pra eu deixar de beber Eita, vem mais! Triste quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa lona Que eu me desgacei Quanto eu estou bebendo Minha mãe chega dizendo Vá pra casa, filho amado Saio pela rua tomando E o povo atrás gritando Eita, homem apaixonado Saio pela rua tomando E o povo atrás gritando Eita, Marco Silva apaixonado Não completou nem o mês Que eu fiquei sem você Já vieram me dizer Que eu te viro com alguém Juro que nem procurei Mas vieram me contar Só pra me fazer chorar Pelo que eu ia fazer Pelo que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Pelo que eu ia fazer Não completo nem o mês Que eu fiquei sem você Já vieram me dizer Que eu te viro com alguém Juro que nem procurei Mas vieram me contar Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Só pra me fazer chorar Ver o que eu ia fazer Somente hoje liguei Deixei você à vontade Mas peço por caridade Tenha mais pena de mim Descubri se foi ruim Perdoa meu coração Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Não maltrate ele mais não Porque tá doendo em mim Se você estiver feliz Curtindo seu novo amor Só peço mais um favor Cuidado pra não sofrer Cuidado pra não sofrer Se odiasse arrepender Sentir saudade de mim Basta só dizer assim Quero voltar pra você Basta só dizer assim Quero voltar pra você Então bichote Eita forrózão Vamos de bola no forró Vamos lá Agora vou desligar Porque comecei a chorar Não vá se preocupar Não sinta pena de mim Se o dia você lembrar De algo bom que ele fiz Quer fazer um homem feliz Por favor volte pra mim Quer fazer um homem feliz Caia por cima de mim E tome sorte Oi Isso é moleque doido ao vivo Cantando vaquejada Pra todo o Brasil Oi Pois vai Daniel Oi 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 Olá Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho? Vem pra onde vou Mas de onde venho? Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vamos cantar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Ao vivo Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Pega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo O curso é nosso melhor curso No Brasil O C4 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 Eu bem aprendi, que sem você eu não sou nada, muito sofri para aprendi. És minha razão, meu céu, meu horizonte, afeto, a minha estrada para o amor. O meu caminhar é triste sem ter você, sem você não rodar na solidão e sem morrer. Eu posso, fraqueza, nessa espera infinita, oh, não me deixe aqui tão só. O sol eu quero ver, brilhar de novo em meu caminho, oh, não me deixe aqui tão só. Vem ver como estou, nada mais sou sem ter você, sem você não rodar na solidão. E que sem morrer. Vem ver como estou, nada mais, muito feliz. Vem ver como estou, nada mais, muito feliz. Isso é moleque do Inalvio. Arregaça no forró, garota, parceiro. Vem ver como estou, nada mais, muito feliz. 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 Porque eu te amo demais. 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 És sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Que atuou Eu sou amarrado dela Ela também dá fim Os olhos dela me dizem Que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher Se seu marido souber Pode até ser o meu fim Nosso amor cresceu muito Já está enraizado Não posso abrir a boca Nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Que eu estou apaixonado O seu jeito de menina Traz-me em voz incensata Bem vestida é minha dama Sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não há timido conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada Que eu procuro outra mulher Eu amo ela somente E o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Então me chora E você é moleque doido ao vivo Eu farei tudo na vida Para o nosso amor não ter fim E enfrentam até uma guerra Se tiver que ser assim Mas somente E o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Admiro seu marido Com bem de cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E o peixe também desconfia Mas como ela é casada Eu quero ter lá no bós Ah se ela envia o rás O mar que assa aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tom e short Tom e short Tem dias que tem vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheirando por dentro Cheirando por dentro ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Minha mulher é aquela Mas lá da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém Cadê o Cristinho de Horizonte? Oswaldo Daniel! Eu queria saber o que faço pra gravar o mundo Se preciso da rua em volta de barco ou não Se não devo parar nos meus passos na beira do abismo Para ver uma estátua na praça ele era tão bom Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque essa engana vive enganada nos braços de alguém Quem me vê nem pensa que um dia pulei a janela Eu sou do bom! E jantei apressado pensando que longe ele vem A vida não levo nada, do jeito que a vida vem Se me vejo parado pensado que eu Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado É verdade! Ao invés de dizer parabéns ele fala doidado Mas lá da vida não levo nada, vocês! 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 Depois pensaram os olhos de quem é ninguém Na vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois pensaram os olhos de quem é ninguém Olha da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois pensaram os olhos de quem é ninguém Olha da vida não levo nada, do jeito que a vida vem Depois pensaram os olhos de quem é ninguém Isso é moleque doido cantando vaquejada pra todo o Brasil Vamos nessa gente! Palácio Horizonte! Alô meu aranhão! Moçando Maraíção! Vamos de lá! Isso é moleque doido ao vivo! Essa é boa! Eu tinha medo de encontrar E o quê? Pra queixar de novo Como antigamente Que no recomeço A mãozinha assim vai ficar bonita assim, ó A mãozinha vai ficar bonito Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim Solta a voz, joga no B Solta a voz, joga no B Solta a voz, joga no B E o tempo que me abre os olhos O quê? Podendo enxergar Podendo enxergar Eu tinha medo de encontrá-la E ser reincidente Pra queixar de novo Como antigamente Pelo recomeço Nunca teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou E acaba foi bom Quem ama por dois Pra décimo três Eu tenho as emenda das juras Que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Eu era a regra de seu corpo Olha você Não é mais minha diva Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividido Por nós, por dois Eu Vamos embora Então me chora Oh, chortezinha retalha de bó Acabadei Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Então, matéria Só pra recordar, recordar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O cavaleiro que corre No meio da noite No meio da chuva Com risco e turrão No brilho de um raio No cavalo a baio Na escuridão Voando, apanhando O cavalo ao lado Levando o seu lado Pro reino encantado Já velho cansado Ferrado, marcado No seu coração Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Fugindo o seu lado No pé do morão No grito de goce No agulho da morte Esconde a bolha Eboi, eboi Eboi, eboi Eboi, eboi Escorro O suor do meio-dia Assoviando a melodia Eu tento saciar Com o cole da capaça Com o cole da capaça Passa cedo e mais Não passa O gin, o gin, o gin, o ar Eboi, eboi 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 A capocinha Faria Do querosene Da cozinha Do feijão Do jadeiro Vai Traz um vestido Descita Que eu quero Ficar bonita Bonita Que nem um adeus Tenha paciência Minha gente Vou nascer Ganhar Incente E o culpado Não sou eu E pra acabar A cantoria Eu que sou O tocador Vou dizer Na verdade Pluma tudo Pro doutor E do outro jeito É gostoso Vamos fazer um teste A moçada ainda tá de pé ainda Se a galera tá alegre E o tocador Mandou Mandou Na vontade E o tocador E o tocador Mandou Mandou Na vontade De vencer E o tocador Mandou E o tocador Mandou Mandou Então tome O... 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 Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois ralar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já lançou o meu alhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de vida Já lançou o meu alhado E agora E agora Eu quero ser seu namorado A roça do meu lorinho Meu amigo da daça É o suaqueiro quente Vai descendo, vaqueiro A nossa é meu amigo Tony Guerra Sucesso Oi Vamos dançar, moçada Por contar a minha história Meu cavalo Lampião Era o meu melhor amigo Eu tenho o nome Lampião O seu destinido Cavalo ligeiro e corajoso Hoje ele ia comigo Cada um valente era meu doce Fazia o que eu mandava Subia a série sem ação E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Fazia o que eu mandava Subia a série sem ação E em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Vocês! Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é a voz do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é a voz do meu sertão Mas um dia o destino Fez a gente separar Eu estava de vião Na pista alta Uma nuvem assassina Me puxou logo no chão Com seus jifres afirados Veio em minha direção Em defesas eu estava A partir de lá meu Lampião A nuvem assassina Aceitou seu coração Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é a voz do meu sertão Ei Lampião Ei Lampião Meu cavalo ligeiro Mas é a voz do meu sertão E sombe o forró Para a solição Esse campus aqui já foi repetido todo tempo Foi aquela vaquejada que os dias separou Essa moça apaixonada do seu verdadeiro amor A gente vinha brigando, ele foi logo esquentando E pra festa se mandou Essa sua atitude me deixou intimidada Você já sabe a vó ligar, mas com ele eu não falava No domingo eu senti, meu vaqueiro atendi Vejo muito chateado Mesmo estando na disputa, sua senha pra chamar Eu lhe fiz um só pedido, uma chance pra aceitar Nesse novo estudo de ar Cada lugar se acercar Vem correndo me encontrar Foi pensando duas vezes que o meu filho optou Se lembrando dos momentos que a gente já passou Dos carinhos que a gente dava Foi melhor que pra beijar Só umas duas razões da noite Ele pegou a estrada Vinte léguas pra chegar Essa era a distância Que veio a nos separar Foi aquele caminhão Que entrou na contramão Desde uma vida acabar Eu não tava me esperando Quando sua mãe me deu E se logo a notícia Nem sequer me preparou Chorindo ela calava Homem que a gente amava Morreu nosso grande amor Daquele dia pra cá A minha vida mudou Recomendo te amar Não quero mais sentir dor Prefiro só esperar Um dia que Deus mandar Pra encontrar com meu amor Essa história foi um sonho O meu dia eu passei Chorando e suando frio Foi assim que acordei Do meu lado ele estava Jurei que pra beijar Nunca mais me pedirei Do meu lado ele estava Jurei que pra beijar Nunca mais me pedirei Jurei que pra beijar Jurei que pra beijar Jurei que pra beijar Seu belo e sangue Seu belo e sangue me faz cantar Um rosto grande Jurei que pra beijar Jurei que pra beijar Jurei que pra beijar Oh, vai queijar Eu vou ser lindo Meu peão Eu traço forte Sua dor Vagueiro eu quero Teu amor Pois se tu eu quero estar Oh meu vagueiro Meu peão Ele conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu foi Oh meu vagueiro Meu peão Ele conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu foi Teu amor Valeu foi Ter você Valeu foi Teu prazer Valeu foi Meu peão Teu amor Valeu foi Ter você Valeu foi Teu prazer Valeu foi Teu prazer Valeu foi Teu prazer Vem montado Seu alacão Já peço Todo ar Seu amor Meu peão Já me faz cantar O nosso grande lutador Que trabalha com valor Com toda a meditação O meu vagueiro O meu vagueiro Meu peão Ele conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu foi Na pista da paixão E valeu foi Teu amor Meu amor Valeu foi Valeu foi Meu peão Ele conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu foi Teu amor Valeu foi De você Valeu foi Teu prazer Valeu foi Teu prazer Valeu foi Teu prazer Valeu foi A fi Ouvi o Ouvi o Partido A muleque dou Vamo de vão Vamos embora Vai moleque dou Vamo de vó Vamo de vó Hoje eu acordei chorando Com saudades do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela E se me pedisse um beijo Realizava os desejos Não sou meu, como dela é Pus, fãs, Daniel, vamos de barra Isso é moleque doido ao vivo Pus, fãs, Daniel Isso é moleque doido ao vivo Cantando raquejar Ela sabe que eu a amo Que eu não sei viver sem ela Mas tá muito complicado E outros botando trela Mas que desgosto profundo É o amor maior do mundo A gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados Vamos embora Isso é moleque doido ao vivo Onde tá o horizonte? Nossa moda aparecendo Como o fim de uma novela Uns torcendo pra dar certo E outros botando trela Mas que desgosto profundo É o amor maior do mundo A gente tão afastado Se querendo sem poder Vivendo só por viver Todos dois apaixonados E o sunrise Мар É o amor maior do mundo É o amor maior doente — Buc, fãs, Buc.. O Buc! — Buc.. — Buc, fãs... Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando caro Mas com simples olhar de uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei na sua mão Se eu contar, pouca gente me acredita Essa jovem tão meiga e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Penso em Deus e pra luta me levando Corra a vista no pátio da fazenda Vejo gado malhado em todo canto Eu, você, tá fazendo bom vaqueiro Vou de ponta de pés pelo terreiro Atendendo aos impulsos da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada eu encosto na janela E dou um beijo na filha do patrão Nos finais de semana Nos finais de semana tem forró Eu encerro mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gado Guarda-sela, o chipão e o chucal Um encontro marcado por nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejosos com chicha sem descanso Comentando que na festa eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca morre Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vagueiro pra ser mole Decidi ir falar com o pai dela Eu pedi para me casar com ela E o velho Sancato disse não Me jogou na fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só roubo com a filha do patrão Oh, 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 oh Numa tarde vem de estonha, tá do muge sem parar Alentando seu vaqueiro que não vem mais apoiar Não vem mais apoiar, tão valente pra acordar Não me chora! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar a toção O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão É demais, cantando a chorar Oh amor, oh me chora! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado, sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro que na chora sua dor É demais, cantando a chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado, hein, oh Regado, oh Regado, oh Ah, Eton Bichote Oh, Oi Isso é moleque doido Cantando, vai queixando pra todo o Brasil Oh, Oi Eton Bichote Eton Bichote Vamos lá, foi Um bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor a chorar com amor E tombe short Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Regado Isso é moleque doida, ouviu? E tombe short Omo no Omo no Omo no Omo no Omo no Os cabaleiros Música Todo mundo sempre soube Que as palavras de carinho São o bolo meu vizinho E falado meu amor Mas você não acredita Quando eu digo que te quero E eu sempre fui sincero Venha por favor, vocês! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Todo mundo sempre soube Que as palavras de carinho São o bolo meu vizinho E falado meu amor Mas você não acredita Quando eu digo que te quero E eu sempre fui sincero Veja por favor E eu sempre fui sincero 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 E eu sempre fui sincero